Evangelho de Marcos no capítulo de número 5 Eu vou ler do versículo 1 até o 20 Eu vou contar uma história de milagre pra você O próprio Deus falando através da sua palavra Ele nos mostra Que Tem algumas coisas, amado Que só Deus pode fazer Tem coisa que eu preciso fazer A minha parte eu faço Me esforço A Bíblia nos diz esforçai-vos E a gente luta A nossa vida é uma luta Mas tem algumas coisas, amado Que só Deus pode fazer Mas você não precisa ficar desesperado O problema é que a gente fica atrapalhado, perturbado Porque A gente gosta de resolver as nossas coisas no nosso tempo Tem algumas coisas na minha vida Nesse momento que eu gostaria muito de já ter resolvido Que eu gostaria muito de De dizer É assim, vou fazer desse jeito Tá decidido Bati o martelo E ponto final Mas que o Senhor Mas que o Senhor ainda não me dá paz pra isso E que Ele diz assim Ele diz assim Espere o meu tempo No meu tempo Quem vai fazer sou eu Escute Deus dizendo a você Ele está dizendo Espere o meu tempo No meu tempo Quem vai fazer sou eu E o meu nome Será glorificado Tem coisas Que só Deus pode fazer Eu vou mostrar aqui Deus fazendo um negócio Aleluia E talvez tua vida esteja assim De cabeça pra baixo Continue fazendo o que você pode fazer Mas não se perturbe Com o que você não pode fazer Deus está dizendo Tá nas minhas mãos Minha filha Tá nas minhas mãos Meu filho Pode ficar tranquilo Que é minha A responsabilidade Aleluia Você está ouvindo Deus Bradar nessa manhã Dizendo que a responsabilidade É dele E não é sua Você está ouvindo Deus Dizer nessa manhã Que é ele que cuida Não é você Que esse negócio É ele que vai fazer Não é você que vai fazer Na força do grito Na força do braço Perdendo noite e sono Vamos ler aqui a palavra de Deus Eles atravessaram o mar E foram para a região Dos gerasenos Quando Jesus desembarcou Olha lá Um homem com o espírito imundo Veio dos sepulcros Ao seu encontro Esse homem vivia nos sepulcros E ninguém conseguia Prendê-lo Olha Ninguém conseguia fazer nada Feito você Quem sabe você quer fazer Mas não consegue Ninguém conseguia Prendê-lo Nem mesmo com correntes Correntes? Como é que o homem Não conseguia ficar preso Com corrente? Sabe o que é isso? É força humana No mundo espiritual Não funciona É o agir humano No mundo espiritual Não funciona Só Deus Meu irmão Só Deus Olha a história desse homem Ele andava gritando E cortando-se com pedras É legião Porque somos muitos E implorava a Jesus Com insistência Que não os mandasse sair Daquela região Uma grande manada de porcos Estava pastando Numa colina próxima Os demônios imploraram a Jesus Jesus manda-nos Nos porcos Para Que entrimos neles Ele lhes deu permissão E os espíritos imundos saíram Entraram nos porcos A manada de cerca de dois mil porcos Atirou-se em precipício abaixo Em direção ao Móis E afogou Os que cuidavam dos porcos Fugiram E contaram esses fatos Na cidade e nos campos E o povo foi ver O que tinha acontecido Todo mundo curioso Quando se aproximaram de Jesus Viram ali o homem Que fora possesso Da legião de demônios Assentado Olha aqui agora O testemunho O homem Que vivia se cortando Que vivia nu Que vivia nos sepulcros Que vivia gritando Que vivia lá Enlouquecendo Todo mundo Botando medo em todo mundo Ele agora estava Assentado Vestido E em perfeito juízo Eu vou repetir isso aqui para você Ele estava lá Sentado Bem quietinho Você crê? Você crê que alguém Vai ficar bem quietinho? Você crê que alguém Que vivia perturbando? Eita Deus! Você crê que aquele problema Que vivia perturbando? Vai ficar assim Assentado Vai se vestir E o juiz Irmão, isso aqui é para quem crer Se você não crer Infelizmente Eu não consigo fazer nada Eu só consigo orar por você Mas se você crê Você pode tomar posse Dessa palavra Assentado Vestido E em perfeito juízo A cabeça no lugar E ficaram com medo Os que estavam presentes Agora viram aquilo E começaram a contar ao povo O que aconteceu Ao endemoniado Então o povo agora Começou a suplicar Jesus Que saísse do território deles Quando Jesus estava entrando no barco O homem Que estava endemoniado E que agora estava em perfeito juízo Sai correndo atrás de Jesus Suplicava-lhe Que eu deixasse com ele Oh, coisa boa É Jesus Deixa eu ir com você Jesus Aí Jesus diz Não, meu filho Fica aí Porque tem um negócio Para você fazer Tem uma obra Para você fazer Vá para a sua casa Vá para a sua família E anuncie-lhes Quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então aquele homem se foi E começou a anunciar Virou um pregador Em Decapolis O quanto Jesus tinha feito por ele E todos ficaram Admirados Eu creio, Jesus Que um monte de gente Vai ficar admirada Com o que o Senhor vai fazer por mim Com o que o Senhor vai fazer Pela minha família Com o que o Senhor fará nessa história Todos ficaram admirados Se você não acompanhou E quiser acompanhar essa história Está no Evangelho de Marcos No capítulo de número 5 Eu consigo aqui perceber O grande amor do nosso Deus Chegando na vida de alguém Que a sociedade não dava nada por ele Não dava nada Ei, você que está me escutando Nessa manhã Aos olhos da sociedade Você não vale nada Talvez Aos olhos da tua família Você já não vale mais nada Eu quero dizer que você é valioso Que Jesus se importa com você Que ele vai lá dentro dos sepulcros Ele vai lá nos sepulcros Dentro do cemitério Para ali buscar Onde você menos imagina Nos lugares Onde você menos espera Eita, quantos livramentos Ele já te deu Quanto que ele já fez Por você E eu quero dizer uma coisa Ele fará muito mais Ele fará muito mais Creia nesta palavra Ei, mãe Você que está orando aí Por aquele filho Pródigo Que saiu de casa Levou o que tinha Aleluia 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 Deus está dizendo aqui Que não há impossível Para ele Tem uma mãe orando Tem Jesus agindo Aleluia Eita, Deus Um cemitério Lugar onde havia Corpos em decomposição Um lugar que Tem muita gente Que tem pavor Era ali que aquele homem Estava Num lugar sombrio Um homem Que aos olhos Da sociedade Parecia um louco Um desvairado Era um homem possesso E olha Ele andava nu Imagine Imagine a cena Meu irmão Fique imaginando aqui A situação desse homem Um homem nu Correndo Gritando Um louco Pegava as pedras No chão Cortava Aquele homem Devia ter um Mal cheiro Insuportável Aleluia Aleluia Não tomava banho Não escovava os dentes Não fazia barba Não se amava Não se cuidava Todo mundo Já tinha desistido Dele Cadê a família Desse homem A Bíblia não fala Onde estava a família Daquele homem Naquele momento Todo mundo Desistiu Dele Jesus Não Desistiu Todo mundo Todo mundo Desistiu De você Jesus Não Desistiu Todo mundo Deixou De acreditar Em você Ninguém Acredita Mais Jesus Acredita Eita Glória A Deus Escuta Essa palavra Deus ainda vai falar Muito ao seu coração E nós já vamos orar Daqui a pouquinho Veja aqui Satanás Ele roubou O Tudo de precioso Que aquele homem Tinha Tem muita gente Que está ouvindo Essa palavra E está dizendo assim Essa história Está muito parecida Com a história Da minha família Essa história Está muito parecida Com a minha história Está parecida Com a história Do meu filho Está parecida Com a história Do meu marido Está parecida Com a história Daquela pessoa Lá Satanás rouba Meu irmão Ele é conhecido Como ladrão Ladrão de sorriso Ladrão de sonho A Bíblia diz Que ele veio Para roubar E ele rouba Roubou a família E sabe Ele roubou A tua também Roubou Teus filhos Para droga Roubou Teu marido Para prostituição Roubou Tua paz Jesus Ele está Dizendo aqui Que tem coisas Que só ele faz Roubou Aqui a liberdade Desse homem Esse homem Ele estava Acorrentado Por Satanás Roubou A saúde física A saúde mental Daquele homem E olha Havia dentro dele Uma legião Sabe o que é Uma legião É uma corporação De seis mil Soldados Imagine aquele homem Seis mil demônios Tomando a mente As emoções A vida daquele homem Por completo Ninguém queria saber dele Era um caso perdido Aleluia Mas Jesus chega Para mostrar Mais uma vez Que ele Aleluia Faz caso perdido Virar milagre Ele chega Para mostrar Que ele faz Caso perdido História perdida Se tornar Uma nova história Vamos aqui Vamos aqui pensar Eu gosto muito De entrar na história Quando eu estou Meditando Imagine você Olhando para aquele Cemitério Olhando para aquele Homem Nú Com a barba grande Podre Todo cortado Sangrando Fedendo Aquele homem Que as crianças Passavam na porta Do cemitério Se agarrava na mãe E dizia Aqui o cemitério Que aquele homem Doido Fica correndo Para um lado Para o outro Ai mamãe Me segura aqui Quero passar por aqui Não Quem sabe As mães Até cortavam A caminho Olha lá Para essa história Olha que história Complicada Aleluia 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 Veja o que Satanás Ele faz na vida Da pessoa Veja o que Satanás Também Pode fazer Na tua casa Na vida De quem Dá legalidade Ele domina As pessoas O gadareno Ali aquele homem Estava possuído Por espírito Imundos Espírito imundo Seis mil Meu irmão Eu não estou falando aqui De um mito Não Eu não estou contando aqui Uma história Fictícia Não Eu estou contando aqui Uma história Verdadeira Aconteceu E acontece Nos dias de hoje Quantos estão Possessos Por espíritos Malignos Ainda hoje Milhares de pessoas Vivem dessa forma No cabresto De Satanás Eu já tive a oportunidade De ver Por diversas vezes Pessoas Endemoniadas Eu cresci Vendo isso Na minha infância Eu via Nas igrejas Eu via Nas portas Das igrejas Eu via Nas casas Acompanhando O meu pai Para orar Pelas pessoas A pessoa Ela perde o controle De si mesmo As palavras Dessa pessoa As atitudes Dessas pessoas Elas Elas São dominadas Completamente Pelo inimigo A pessoa se torna Um cavalo Do diabo Um cavalo Quer cavalo Clarice Quer o cavalo Para onde ele vai É onde Quem está em cima Manda ele ir Você mete A espora Na barriga do cavalo Ele corre Você puxa As rédeas Ele para Você puxa A rédea Para a direita Ele vai Para a direita Você puxa A rédea Para a esquerda Ele vai Para a esquerda Se você quiser Que ele trota Ele trota Se você quiser Que ele galope Ele galopa Se você quiser Que ele para Ele para É assim Muitos Têm se tornado Cavalos Do diabo Ah meu Deus Veja aqui Um homem Que perdeu O amor Próprio Ele não Se cuidava Está parecendo Com alguém Essa história Ele não Se cuidava Ele não Tomava Banho Ele não Se protegia Em outra História A palavra De Deus Me conta Sobre um Jovem Que já Tinha tentado Se afogar Algumas Vezes E se lançado Ao fogo Para se matar Perde o amor Perde o entendimento Aquela pessoa Se torna O seu próprio Inimigo Veja Eu estou falando Aqui de um caso Onde o inimigo Ele se mostrou De uma maneira Muito clara Mas Algumas vezes Nós não conseguimos Perceber Essa ação Muitas vezes Quem se torna Cavalo Do diabo Toma banho Faz a barba Se arruma Usa perfume E está Muitas vezes Até dentro Da igreja Mas não Percebeu Que está Vivendo Uma vida Controlada Pelo inimigo Das nossas Almas Pelo meu Inimigo Pelo teu Inimigo Meu Deus Pessoas que estão Sendo arrastadas Para a impureza Como aconteceu Aqui com este Endemoniado Talvez Alguém aí na tua Família não está Vivendo dentro Do cemitério Talvez você Que está me escutando Não vive dentro Do cemitério Passeando pelos Sepulcros Mas você Ou alguém Vive Na lama Na impureza Se entregando Cada dia Mais A sua natureza Pecaminosa Dando legalidade Aos espíritos Malignos Para que eles Trabalhem Dentro da sua Casa Dando legalidade Ao inimigo Das nossas Almas Para que ele Adentre As portas Da tua Casa Diga Misericórdia Misericórdia Mas é uma Realidade E nós Precisamos Lutar Contra Essa realidade Veja O que a gente vê O tempo todo Na televisão A promiscuidade Meu irmão O negócio está Insuportável Insuportável Você liga a televisão Eu não ligo mais Televisão Dentro da minha casa Ai Clarissa Que radicalismo Pode me chamar Do que for Mas TV Aberta Não entra mais Na minha casa Isso Eu tenho 15 Vou fazer 15 anos De casar Desde que eu casei Com o pastor Júnior E agora Que eu tenho Filhas Que não entra Mesmo Não entra Ah Eu vou só Assistir o noticiário Meu irmão Estou dizendo que é pecado Estou dizendo que você está Errado se você quiser assistir Não Mas vai lá Deixa ela ligada O dia todo Você vai ver Quanta porcaria Vai ser vomitada Lá na tua sala Você dá legalidade Para o inimigo Entrar Trabalhar Agir Veja As novelas Promiscuidade Terrível Os valores Sendo corrompidos Devagarzinho Você nem percebe Você diz assim Isso não me contamina Eu estou nessa novela aqui Assistindo Mas isso não me contamina Ô gente E o que a Bíblia diz? Não por as coisas Mais diante Dos teus olhos E você está aí Assistindo um monte De porcaria Você está Indo contra a palavra De Deus Será que isso está Fazendo bem Ou está fazendo mal A você? Aos pouquinhos Você vai achando Que o bem é mal E que o mal é bem Você vai achando Que tudo é bobagem Que tudo é besteira Daqui a pouquinho Você está lá Dentro do cemitério E você não consegue Perceber Que aquele lugar Não é um lugar bom De se estar Só porcaria É mau cheiro São corpos Em decomposição E aquilo se tornou Normal pra você Esse é o plano Do diabo Pra minha família Você não imagina Os planos Do inimigo Para a tua família Mas tem planos Muito maiores Tem planos Muito melhores Aleluia Tem planos De paz O Senhor Ele nos diz Eu é quem sei Que pensamentos Ou que planos Que tenho sobre Vós Diz o Senhor Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim que desejais Amado Amada do Senhor Jesus Deus está dizendo Assim Olha os meus planos São grandes Eu tenho coisas Maravilhosas Pra você Desliga Essa televisão Desliga Essa porcaria Da tua vida Muda Tua mente Pede a Deus Que governe A tua mente Que governe As tuas emoções Pra que você Possa mudar Por dentro E as coisas Começarem a mudar Do lado de fora Aleluia Aleluia Olha aqui Esse homem Um animal selvagem Agora Perturbado De noite e de dia Gritando Entre os sepulcros Eita Cadê o povo Pra ajudar Aquele homem Já tinham tentado Fazer Já tinham tentado Fazer de tudo A Bíblia me conta Que Tentava amarrar A mão do homem Tentava amarrar O pé do homem Ele se soltava Força sobrenatural Isso aqui Sabe o que é? É Deus dizendo Assim Olha Tem coisas Que não adianta Você tentar fazer Que só eu posso fazer Tem coisas Que você vai tentar Amarrar Com a força Da sua mão Eita Você vai ficar Muito cansado Deus está dizendo Você está cansado A toa Aleluia Recebe essa palavra Deus está dizendo Você está perdendo tempo Vai dormir Vai dormir Meu irmão Para de ficar Pensando no problema De noite Vai dormir Recita Salmo 4 Versículo 8 Salmo 4 Versículo 8 Em paz Também me deitarei E dormirei E dormirei Afirme Eu dormirei Eu vou dormir Sabe por quê? Porque só tu Senhor Nos fazes Repousar Em segurança Meu irmão Meu irmão Determine Sono tranquilo Coloque a cabeça No travesseiro Hoje Diga assim Em paz Também me Deitarei Diga assim Eu vou dormir E dormirei Tem gente que já vai pra cama Com medo Dizendo Mais uma vez Mais uma noite Eu não vou dormir Mais uma noite Eu vou ficar lá Querendo salvar a humanidade Mais uma noite Eu vou ficar lá Querendo resolver O problema Da fome Lá na África O problema O problema da guerra Da Ucrânia E da Rússia O problema Da Covid Eu vou tentar resolver Os problemas Dos hospitais De Pernambuco E eu não vou conseguir Aí você diz assim Não Esta noite Vai ser diferente Eu vou entregar Na mão de Deus Em paz Também Me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Nos fazes Repousar Em segurança Olha Jesus Falando com você Recebe essa palavra Olha o que a sociedade fez Nós já vamos orar Segura só mais uns minutos Só mais uns minutos Sei que tem muita gente Aí esperando O momento da oração Mas ainda tem um negócio Aqui pra Deus Falar com você A sociedade Tenta acorrentar Aquele homem Não consegue Quem sabe a família Também Bora tentar fazer isso Bora tentar prender ele Pra ver se ele se aquieta Bora tentar fazer isso aqui Bora tentar fazer isso acolá Não consegue Não consegue Aleluia Ei Ei mulher Para de ficar gritando Dentro de casa Para de tentar Resolver as coisas Dando aquele sermão Que você já dá Há anos e anos Você lembra Aquele sermão Que você já sabe Decorado Que o teu marido Já sabe decorado Que os teus meninos Já sabem decorado Aquele sermão Que você começa Assim, assim, assim Diz assim, assim, assim Porque comigo é assim Porque aqui em casa Tem que ser assim Porque assim vai assim E assim, 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 assim Pronto Se deixar os meninos Repete Parece um mantra Deus está dizendo Quem vai fazer Sou eu Quem vai fazer Sou eu Ai Jesus chega E quando Jesus chega Tudo muda Non adianta Marrar Não adianta Prender Não adianta Querer fazer Do seu jeito Jesus chega Para destruir As obras do diabo Eita E diante dele Todo joelho Precisa Se dobrar Saiba Minha filha Saiba Filho amado Do Senhor Que até os demônios Estão debaixo Da autoridade de Jesus aí Jesus chega e expulsa expulsa aqueles demônios a legião de demônios bateu em retirada e agora o homem escravizado ficou livre Cristo é a salvação Cristo é aquele que faz o diabo arrumar as malas dele e partir em retirada aonde ele chega os demônios tremem aqueles que estão presos são libertos agora eu vejo aqueles demônios correndo para os porcos, os porcos pulam ali do precipício, morrem afogados e agora o homem está lá sem entender muita coisa e de uma maneira inexplicável sobrenatural eu imagino Jesus conversando agora com os discípulos e aquele homem lá respirando fundo colocaram a roupa nele a bíblia me diz três coisas que ele estava assentado vestido e em perfeito juízo ou seja ele se acalmou ele se sentou creia a história vai se acalmar toma posse eu tomo eu tomo posse Jesus quem está agoniado vai se acalmar aquele que está lá fazendo barulho vai se assentar meu irmão vai se acalmar e vai ficar assim oh glória vestido lugar de vergonha mostrando o que não era para mostrar Jesus vai colocar a roupa em perfeito juízo ou seja o que estava fora do lugar na mente daquele homem agora Jesus coloca tudo no lugar esse é o meu Deus esse é o Deus que você serve não é um Deus pequeno não é um Deus limitado ele encaixa tudo ele coloca tudo no lugar aleluia eu imagino Jesus ali conversando e aquele homem olhando para Jesus e dizendo quem é esse que fez o que ninguém conseguiu fazer por mim até hoje imagina aquele homem olhando para os olhos de Jesus eu não sei qual a cor dos olhos de Jesus se é azul se era castanho claro se era castanho escuro se era preto eu não sei mas eu imagino que era um negócio que todo mundo olhava e ficava encantado e eu imagino agora aquele ex-endemoniado olhando para Jesus e Jesus conversando e ele eu não quero sair perto desse homem mais nunca da minha vida porque só ele fez o que ninguém podia fazer minha mãe tentou e não conseguiu meu pai tentou e não conseguiu minha esposa tentou e não conseguiu meus filhos tentaram e não conseguiu a gente procurou um médico fulano de tal um médico fulano de tal não conseguiu fazer absolutamente nada mas esse homem chegou na minha vida e mudou a minha história não tem como não se apaixonar por ele ah Jesus eita Deus é tanto que quando Jesus vai embora Jesus já vai entrando ali no barco imagine agora aquele homem correndo atrás de Jesus e dizia epa o senhor vai para onde? eu não quero sair de perto do senhor ah que coisa linda glorifica o nome do senhor Jesus nesta manhã diga oh Jesus tu és o meu Deus é o senhor que fez faz e vai fazer mais ai Jesus diz olha a obra foi feita meu filho agora faz o negócio porque tem mais coisa para você fazer a mudança eu queria fazer não só em você eu queria fazer uma mudança na tua família inteira recebe essa palavra que eu vou profetizar sobre a tua vida agora Deus vai fazer uma mudança em alguém a mudança vai acontecer em alguém mas essa mudança ela não vai atingir só alguém essa mudança vai atingir uma família inteira essa mudança vai atingir uma uma vizinhança inteira vai atingir os que estiverem por perto os que viam uma história de morte verão uma história de vida os que viam uma história de desgraça verão uma história de vitória agora diga eu creio e deixe o senhor firmar essa palavra no seu coração Clarissa por que Jesus não deixou ele acompanhar acompanhar Jesus porque Jesus queria fazer um negócio com ele Jesus queria agora que ele voltasse pra casa dele imagine que coisa linda aquele homem agora diferente aquele homem agora transformado quem sabe a Bíblia não conta mas eu já imagino que eu faria isso se eu fosse seguidora de Jesus eu tinha chamado alguém corta a barba desse homem dá um banho nele ali vá ali com ele passa um sabonete esfrega esse homem coloca ele de molho bota uma roupa nele eu imagino que os discípulos devem ter dado um trato nele eu não sei o que fizeram exatamente e colocaram uma roupa nele agora volta pra casa meu filho vai lá na tua família não sei se ele tinha esposa não sei se os pais dele ainda eram vivos mas ele tinha uma história ele nasceu na casa ele quem sabe estava esquecido mas o Senhor fez com que lembrassem dele e lembrassem agora de uma maneira extraordinária aí aquele homem chega em casa imagina aquela esposa aquele pai aquela mãe aquele filho aquelas tias tios eu não sei dizendo o que foi que houve com você ele dizendo eu não sou mesmo Jesus mudou a minha história Jesus chegou na minha vida e fez o que ninguém conseguiu fazer Jesus mandou vá pra sua casa anuncia a sua família anuncia todo mundo como Deus teve misericórdia de você o que Deus fez por você sabe o que é isso? é o milagre de Deus acontecendo e servindo de testemunho para que vidas e vidas e vidas sejam alcançadas e também libertas e também transformadas aleluia você está com medo dessa história aí na tua casa você está achando que as coisas vão terminar assim não vai não vai servir de testemunho vai ser exemplo muitas mulheres que olham para o teu casamento hoje e pensam que não tem jeito mais vão ver lá na frente e vão dizer assim olha teve jeito para o casamento dela tem jeito para o meu também olha teve jeito para o filho dela Deus fez algo novo vai ter vitória na minha casa também vai ter história nova na minha vida também na minha família na minha vida financeira na minha saúde Deus curou ela vai me curar também é testemunho aleluia ei alguém que está nas drogas hoje vai colocar a Bíblia debaixo do braço e vai chegar no culto mais cedo do que você você crê alguém que está te dando trabalho hoje vai te dar muita alegria toma imposta essa palavra alguém que está te dando dor de cabeça e que você só tem história de desgraça para contar você vai ter orgulho de falar na história dele você vai ter orgulho Deus está mandando dizer a você nessa manhã que você vai ter orgulho você vai contar essa história com ousadia determinação você não vai se cansar de contar esse testemunho de vitória você não vai se cansar de contar o que Deus fez ele faz ou você crê ou você não crê eu escolho crer aleluia virou um pregador olha aqui o endemoniado virou pregador o endemoniado virou pregador meu irmão aquele homem que vivia correndo nos sepulcros nus se cortando gritando feito um louco esquecido abandonado pela família pela sociedade agora virou um pregador oh Jesus creia que ele está trabalhando que ele também vai chegar nessa história essa causa impossível tem jeito o nosso Deus é Deus libertador ele liberta não adianta o homem tentar amarrar com correntes não adianta a gente ficar tentando fazer do nosso jeito quem vai fazer é o Senhor vamos orar vamos falar com o nosso Deus avançamos aqui um pouquinho no horário eu quero orar com você no dia de hoje são 9 horas mais 23 minutos essa palavra muito tem tocado o meu coração nesses últimos dias e eu quero orar nessa manhã por você quem sabe você está igual esse demoniado com uma história muito parecida alguns traços aqui que eu contei que eu falei sobre esse esse este homem que agora estava ali afundado na lama aquele homem que agora estava esquecido abandonado aleluia quem sabe você diz eu estou assim esqueceram de mim Jesus não esqueceu quem sabe você tem alguém na sua família que se encontra numa situação semelhante a essa Jesus não esqueceu dela vamos orar